No vídeo de hoje, eu vou mostrar o momento em que solto dois frangos caipiras Pena de Ema na roça Sendo que um veio do quintal e outro da roça vizinha Mais um vídeo do Aves de Ourocosta Muito obrigado a todos que estão aqui sempre assistindo, dando like Muito obrigado mesmo pelo apoio Então pessoal, nesse vídeo aqui, esses dois franguinhos Tem um que tá amarrado e o outro solto Quando eu fui soltar eles Esse aqui da frente Que ele tá com o cordão no pé Ele nunca tinha visto animais diferentes Tipo vaca, cachorro Aí quando ele viu uma vaca, ele correu Pra longe da casa Se escondeu no mato No capim, quase foi pra Bem longe da casa Aí pra ele acostumar Eu vou deixar ele um pouco amarrado aqui Pra ele ver os animais e ver que não faz medo Cavalo também Ele nunca viu essas coisas Aí ele fica com muito medo Aquele outro que tá ali na frente Ele já passou alguns dias na roça vizinha Aí eu trouxe ele e deixei os dois É, numa mesma baia Só que na baia que eles estavam Não dava pra ver É, a roça Os animais, né Aí eu já deixei os dois juntos Pra isso Pra um enturmar o outro Aí ele saiu um pouco Foi ali pra longe Enquanto o parceiro dele O amigo de De baia Tá aqui amarrado Aí como eles pegaram Amizade O outro deve sair e voltar Pra perto dele Geralmente eles vão querer andar dupla Pra onde um ir O outro vai também É Aqui pessoal Tinha um gado aqui passando Aí eu Filmei aqui um pouquinho Pra gente ver Tem um touro bem grande E muitas vacas Passando aqui na frente da estrada Aí eu acho bonito também, né Esse Essa passagem assim Do gado aboiando Acho bastante legal Ver essas coisas Pena que tá um pouco longe aqui É, então Voltando aqui A esse franguinho Eu tenho que ficar olhando ele Enquanto ele tá amarrado Porque Olha ali As outras vacas Que vi o gado passando Na estrada Ficou olhando também Ficaram curiosas É Eu tenho que ficar olhando ele Enquanto ele tá amarrado Porque Vai vir o galo Bonito Que não viu ele ainda É Aquele galo Pena de emo Branco Que eu dei o nome A ele de bonito Vai vir o garnizé também Foguinho E as duas galinhas índio Como ele Está amarrado Aí algum pode Tentar machucar ele Bicar Aí é melhor Ficar por perto Eu acho que Uns Trinta minutos Antes de uma hora Ele já vai Tá mais Habituado Que ele também Vai estranhar É Gavião Urubu Que ele vai ver Voando aqui por cima Ele vai estranhar um pouco Mas como esse outro Franguinho Já tem a experiência Esse que tá solto Vai levar ele pra Os lugares mais seguros Tipo embaixo De algumas árvores Mais baixas Né Que tem um bocado De árvore aqui Aí eles Vão achar um lugar Mais seguro E vão ficar Olha Foguinho apareceu Vai lá Vai lá Recepcionar eles Ele tá vendo Se Poderia ser Galinha Ou franga Que No momento Ele tá sem Nenhuma parceira Porque As galinhas índio Só quer ficar Com o galo Grande E até a Garnizé também Mas a Garnizé Tá choca No momento Ela não tá aqui Aí ele tá Analisando Mas ele vai perceber Que são Frangos É Agora Bonito Apareceu Ele também Viu olhar Porque Eles torcem Pra que seja Galinha Né Pra ficar Melhor pra eles Que só tem Duas galinhas A cauda De Bonito Só tem Duas Ou três Penas Ele tá Mudando Vai cair Toda a pena Ele vai Renovar Que ele Chegou Na época De mudar E ele Vai ficar Bastante bonito As penas Todas Novas Olha Foguinho Gostou Deles Provavelmente Eles vão Ser amigos É Foguinho Vai Ser o líder É O outro Franguinho Saiu Veio aqui Ver as galinhas Aqui Embaixo da Árvore Que aqui É tipo Um curralzinho Ele tá Querendo Já se enturmar Pra ele Andar já Com As outras Galinhas Mas Logo Ele vai Voltar Novamente Vamos Ficar Observando Que ele Não Abandona Um amigo Ele Pegou Amizade Forte Ali Vamos Só Ver Se ele Vai Voltar Ou Não Acredito Que sim Ele já Voltou Uma vez Ou Duas Vamos Vamos ver Vamos lá E foguinho Atrás Foguinho Gostou dos Novos amigos Olha lá Tá vendo Que voltou E Geralmente As aves Gostam Quando chega Aves Novatas Que vai É Tendo mais Mais animais Eles acham Mais divertido Gostam de andar Em Tipo uma boiada Né Em uma galera Aqui já Um tempinho Depois Foguinho Não sai Do pé Deles Já Tá cantando Pra mostrar Eles Que ele Manda Aí Que ele Vai ser O líder Aí Logo Eu já Vou soltar Ele Aqui Pra gente Ver Pra onde Ele vai Se ele Vai ficar Aqui Por perto Se vai Sair Se ainda Vai ficar Com medo Das vacas Igual Da primeira Vez Que eu Soltei Que eu Não tava Com o celular Na hora Não deu Pra filmar Mas ele Correu Bastante Ficou Com muito Medo Aqui Já Soltei Ele Ele Tem Quatro Meses Eu acredito Que vai ser Um galo Enorme Viu Ele É filho Desse galo Branco Aí Do bonito Dele Com uma Penadiema Branca Mestiça Ele Viu Um urubu Voando Ele Ficou Olhando Assustado Deixa eu Tentar Filmar Aqui Aí Ele Já Ficou Antenado Mas Vamos Ver Como É Que ele Vai Ficar O Amiguinho Dele Já Saiu Já Vem De Novo Aí Amizade Amizade Forte Agora Não Coloquei O nome Neles Eu Gosto De Colocar Nome Nas Minhas Aves Não Sei Se Seria B1 E B2 Deixa Ver Deixa Ver Se Aparece Mais Nome Se Vocês Também Me Fala Algum Nome Para Eles Se Bem Que Eu Só Vou Poder Criar Um Dos Dois Quando Crescer Eu Tenho Que Escolher O Mais Bonito E Ficar Que Eu Não Tenho Espaço Para Muitos Galos Já Tenho O Grande O Branco Tenho Brama Lá Na Roça Na Rua No Quintal E Vai Ter Esses Aqui Tem Mais Um Franguinho Da Cidade Na Rua Na Baia Então Não Tenho Três Talvez Quatro Não Sei Porque Não Tenho Mais Do Que Quatro Baia Para Eles E Aqui Para Eles Está Bom Demais Só Ouvindo Cantos Passarinhos Vai Ter Vegetação Bastante Vegetação Porque Está Chegando A Época Da Chuva Aqui Está Um Poco Seco Mas Ainda Tem Uma Graminha Verde Eles Acham Tem Bastante Inseto Também Para Eles Comerem Grilo Que Eles Gostam De Comer Acha No Capim Os Gafanhotinho Pequeno Eu Vou Levar Ele Para Baixo Da Árvore Onde Fica O Milho E Água Aqui É Cedo Ainda Pela Manhã Eu Não Tinha Tido Tempo De Limpar Água Porque Aqui Deu Uma Chuvinha Rápida Aí A Água Deu Limo Ela Sujou Logo Tem Uns Três Dias Que E Essa Água Eu Já Vou Trocar É Porque Primeiro Resolvi Cuidar Das Galinhas É Soltar Lotar Eles Para Eles Se Agruparem E Como Eles Já Tinha Milho Sobrando Eu Precisava Água Só Vou Limpar E Trocar Aí Gente O Vídeo Foi Esse Aqui Quem Puder Deixa O Like Se Tiverem Alguma Sugestão De Nome Para Eles Vocês Colocam Aí E Vocês Quando Levar Alguma Galinha Para Roça Ou Franguinho Vocês Fazem Dessa Forma Ou Solta Como É Obrigado A Todos Que Forte Abraço Mesmo Até Mais Tchau Tchau